Fala galera, salve salve, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Catazinha aqui Bora, dicas para a segunda premiada aí do Rei do Pitaco, dois jogos pelo campeonato italiano Então vem comigo, assiste esse vídeo até o final, se você gostar do nosso conteúdo, deixe seu like Se inscreve pra mais dicas, tamo junto, bora lá Então vem comigo, bora lá falar desses dois jogos Primeiro jogo ali às 14h30, então lembre-se que o mercado do Rei do Pitaco fecha às 14h29 Pega essas dicas aqui, vai lá e monta o seu time que tem uma premiação muito boa aí pra essa sala Primeiro jogo ali, Verona versus Lázio Lázio ocupa, se não me engano, aí a quarta colocação do campeonato, né? Quer passar aí a Roma, né? Se vencer esse jogo tem um julgamento Se vencer esse jogo aí passa a Roma e vai lá pra terceira colocação Muito importante aí pra encaminhar a classificação ali para a Champions League Vista que o campeonato tá praticamente definido ali O Napoli é líder absoluto, dificilmente alguém vai conseguir chegar ali A não ser que vacile tremendamente mais Uma coisa muito difícil de acontecer Então é isso, Lázio tem um bom jogo, o jogo é fora de casa Vai pegar aqui o Relas Verona, né? O Verona que, apesar de estar ali na zona de rebaixamento dos últimos jogos, melhorou, né? Se você pegar ali o recorte dos últimos cinco jogos A equipe tem dois empates, duas vitórias e uma derrota apenas, né? Quer fugir da situação incômoda aí Mas a diferença ali é um pouco grande, é de cinco pontos ali para o primeiro fora da zona E aí vai jogar em casa, tem tudo pra fazer um bom jogo Mas a Lázio aqui vem de grandes jogos ali, né? Por exemplo, goleou o Milan, uma rodada dessa pra trás aí, né? Mas é isso, tá bom? Então jogo com favoritismo aqui pra Lázio, SG e tudo mais Mas o Verona ali pode complicar E aí o próximo jogo ali, às 16h45, o Monza versus o Sampdoria E aqui eu vejo um favoritismo total ali do Monza, né? O Monza que subiu aí nessa temporada Tá jogando ali, tá bem, tá no meio da tabela, né? Pensei que ia brigar mais até pelo rebaixamento Mas não, a equipe é bem equilibrada, uma boa equipe, né? Tem o Carlos Augusto ali, tem os outros jogadores bem bons E que podem desequilibrar aí nesse jogo contra o Sampdoria O Sampdoria é muito mal, né? Décimo no ano colocado aqui A equipe só tem oito gols no campeonato em vinte rodadas É péssima, péssima mesmo A última vitória da equipe foi contra a Sassuolo Há uns quatro, cinco rodadas atrás E foi só isso Depois de lá, só derrota Quatro derrotas consecutivas Então a equipe tá muito mal Favoritismo total aqui pro Monza Mas você já sabe como é que é futebol, né, meu parceiro? O que aconteceu aí no final de semana? Fala pra mim o que aconteceu no final de semana Arsenal perdendo lá Pra um dos últimos times lá da Premier League, né? Pro Everton Tinha cento e não sei quantos dias sem vitória E o time foi lá e venceu apenas do líder do campeonato, né? Do Arsenal Real Madrid perdeu Perdeu, né? Fora de casa e pro maior Com o time também muito ruim Tem pouquíssimos gols lá na La Liga E é isso, cara É desse jeito Funciona assim, né? Mais outro 0x0 Por exemplo, lá na Bundesliga Um campeonato muito over 2,5 Muitos gols E teve mais um 0x0, né? O Leipzig lá Que era o segundo colocado Conseguiu empatar 0x0 Então acontece Esse tipo de coisa acontece aí Então fica ligado Bora que bora E vem comigo montar os nossos times Lá no nosso aplicativo do Itaco Mas antes queria te mostrar aqui O nosso plano de sócio Plano mensal aí por R$29,90 Se você quiser ter um conteúdo extra e exclusivo aí Com dicas, análises, estatísticas, probabilidades Times prontos e muito mais Pra te ajudar a ganhar suas ligas lá no Rede do Itaco No Cartola Vem com a gente Primeiro link da descrição Você desce aqui embaixo Clica no primeiro link ali Entra na plataforma aí da Rubla Onde tá lá o nosso produto Clica Faz a compra lá E automaticamente você entra no grupo Assim que você efetuar o pagamento Não precisa falar com ninguém É só entrar no grupo do Telegram aí Lembrando que o grupo é lá no Telegram Várias pessoas estão lá Então vem com a gente aqui Plano de R$29,00 mensal Você vai passar o mês inteiro aí Vai testar as dicas Vai ver como é que é pra você Tem muita coisa bacana pra você E tem um plano anual Que você paga apenas uma vez no ano Então veja só como é legal Paga apenas uma vez aí No ano inteiro Você vai ficar de fevereiro até dezembro Tendo todas as dicas aí Da maioria dos campeonatos Então vem com a gente É muito barato Dá menos de R$10,00 por mês Muito menos que isso Por mês aí Então tá certo Vem com a gente Vem imitar Vem faturar Tamo junto Então bora lá Já estamos aqui no nosso aplicativo Reptaco Segunda premiada Tem espanholzão aí também Tem únicos dos estaduais Campeonato Carioca ali Mundial de clubes amanhã Tem mingão Vem que vem Vai ter dicas aí Então já se liga Paulistão logo logo Estaduais E é isso Bora entrar aqui nessa sala Cara Dois favoritos Lázio e Monza Muito favoritos ali Para SG Para Vitória Para tudo Porque pegam equipes Lá da parte de baixo Da tabela Principalmente Sampdoria Tá muito mal Eu vejo um pouquinho De equilíbrio ali No jogo do Spesia Do Verona Na verdade Do Verona Contra Alásio Mas já sabe como é que é O que eu vou fazer Para a gente tentar fugir do óbvio Vamos montar um time mesclado Meu parceiro Vai que não tem ESG Para ninguém E aí Melhor lateral Darco Lazovic Ali pelo Verona Ele é lateral aqui Tá de lateral aqui No Rei do Pitaco Mas joga de meia Joga de meia Tem as bolas paradas Pode ter o pênalti E aí a gente vai de Carlos Augusto Poderia ser outro lateral aqui Poderia ser O Marucite ali Tem o Lazari E tem o O Lazari é bom Ó Vamos fazer o seguinte Pega aqui ó Faz isso aqui ó Vamos ver qual as laterais Tem mais gol Carlos Augusto Vamos ver qual a lateral Tem mais assistência Mais participou em assistência Carlos Augusto Pronto Carlos Augusto Fechou É isso Aqui Cara Vamos de Armazé Iso E vamos de Deixa eu colocar aqui Pela média Volta aqui Coloca aqui É esses dois mesmo De Casale Nicola Casale Time mesclado Time mesclado Vamos de goleiro da Da Lazio Técnico Time mais qualificado aqui Vamos de Paladino aqui Do Monza Que vai jogar em casa Tem mais chances ali De pontuar bem Aqui no meio Zacani Artilheiro desse time da Lazio Ah é o Imobili Não é mais não É o Zacani Tem as bolas paradas Pode ter o pênalti Mas claro com a volta do Imobili Quem pode ter o pênalti é ele Lembrando que o Imobili Ficou alguns jogos aí fora Por conta de lesão Tá voltando aí agora Então Já sabe como é que é Milinkovic Savic Bom Pescina Vamos de Pescina Ritomas Rincon Volante Para média básica Luiz Alberto É ruim É ruim É volante ruim Mas tem as bolas paradas Pode fazer alguma coisa ali Eu não gosto muito não Mas quem quiser colocar Tamez Volante Média Leris Esse cara mano É ruim demais mano Não dá não É o melhor que é Rincon Vamos de Milinkovic Savic Fechamos assim E aqui na frente Dá para fazer uns negocinhos Imobili Felipe Anderson Patrick Ciurra Gianluca Caprari Tem o pênalti aí Pelo lado do Monza Gabiadini Tem o pênalti ali Pelo lado Ah Sampdoria Mais regular O Lammers Mais para média básica É um cara que entrega mais Finaliza Tenta algo Dani Mota Pode ser interessante Pouca gente vai colocar ele Ficar ligado O lasanha aqui Lasanha Lasanha aqui também É interessante O lasanha Lasanha aqui tem média básica Costuma ali entregar algo Deixa eu ver A galera deve ir com o Mobley Muito Felipe Anderson Patrick Ciurra Mas eu vou Eu vou diferenciar Nós vamos diferentão Nós é muito doido Vamos de Imobili Olha só Olha só Vamos de Dani Mota E aí cara Para fechar Para fechar Para fechar Gabiadini Caprari Tem o pênalti Vamos de Patrick Ciurra Vamos dobrar aqui E aqui Vou colocar Felipe Anderson No banco Vamos de Rincon No banco Lazare aqui Na dúvida Tem problema Qualquer coisa Troca ali Amanholi E aqui Outro goleiro aqui Bora com o goleiro aqui De Gregório Fechamos assim Time mesclado Tipo dobronada Estilo dobronada Sala com dois jogos apenas Podem cair todos os SGs Logicamente que o SG Do Monza E da Lasio São os melhores A gente tentou Dar uma mesclada ali Porque pode sair gols Para todos os lados também Até para tentar diferenciar Porque a galera deve ir só com o SG Do Monza ali Aí mesclando do meio para frente O SG da Lasio Mesclando do meio para frente Ou então o time todo da Lasio Então a gente tenta fazer algo diferente aqui Para tentar fugir ali Então é isso Fechamos assim Tamo junto Valeu Falou Até mais Deixa o seu like aí Se inscreve no nosso canal É É isso Deixa eu colocar aqui no time Eu esqueci Deixa o time aí na tela Para vocês verem aí Valeu Valeu galera Deixa o like Se inscreve no nosso canal Vai aqui embaixo Clica nos links aí Tem grupo do WhatsApp Tem grupo do Telegram também Tem o nosso plano de sócio Até mais